Balanço geral começando com a entrevista começou agora há pouco, do delegado Fernando Zemuné sobre a morte no drive-thru do McDonald's. Escute comigo. E gerar um prejuízo posterior. Mas como vocês sabem, a ADH, nesse tipo de situação, é sempre com dedicação máxima. Tão logo a informação chegou, a equipe já foi a campo, buscando todas as informações possíveis. Identificamos testemunhas, o levantamento das imagens, que passaram por uma análise bem detalhada aqui pela equipe de investigação. E já de forma muito breve foi possível chegar com o empenho, o trabalho da equipe, a identificação da pessoa que estava envolvida naquela briga, naquele conflito. Que acabou ferindo a vítima por golpes de faca, que entrou em óbito ainda no local dos fatos. Identificado o suposto autor, a equipe já diligenciou até a sua cidade de origem, que é onde em princípio ele reside, que é o município de Céu Azul. Tentou localizá-lo lá, não foi possível. No dia de ontem, um advogado de defesa já constituído, se apresentou como advogado constituído, procurou a ADH, buscando algumas informações sobre o procedimento. Dentro daquilo que a equipe tinha conhecimento e podia passar, foi repassado. E hoje então recebemos a comunicação formal de que, por meio da defesa, que em tese, defesa da pessoa que figura como investigado no procedimento já, de modo devidamente formalizado, que ele não se apresentaria, que ficaria em silêncio e que por isso seria desnecessária a sua oitiva. A conclusão lógica disso, portanto, é que o investigado, ao menos até esse momento, optou por não se apresentar voluntariamente. Em razão disso, e até para deixar de forma aí bem clara para todo mundo, em relação ao trabalho da ADH, da Polícia Civil aqui de Cascavel. A equipe tem se empenhado desde o início, já no curso da segunda-feira, já houve representação ainda pela prefeitura Mariana, pela prisão preventiva do investigado. Após manifestação favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário deferiu a prisão preventiva dele. Então já há sim o mandado de prisão em aberto, em relação ao suposto autor, ao investigado. Esse mandado até então estava resguardado sob exílio judicial, hoje, em contato com o judiciário, foi feita já a publicização desse mandado. E por isso, então, agora nós podemos abrir... Em relação aos detalhes da apuração, que a autoria já foi identificada, que as circunstâncias do crime foram bem determinadas, da situação em si foram bem, por assim dizer, individualizadas no curso do procedimento, porque a gente já conseguiu ter uma dinâmica bem boa daquilo que efetivamente ocorreu. Então, agora, eu, como você sabe, eu não posso indicar aqui de forma expressa, detalhada, a qualificação do investigado, mas existem imagens que são públicas, que já são de conhecimento geral de todo mundo. Quem o conhece, quem tem contato, por qualquer forma, tem convivência com essa pessoa, ao nosso ver, evidentemente, já sabe quem é. Então a gente pede o apoio dessas pessoas que, por favor, nos informem, nos comuniquem em relação ao eventual paradeiro, porque o nosso objetivo é, um, dar cumprimento sim à ordem judicial, é um fato grave, é um fato que precisa ser esclarecido até o seu final. E a nossa ideia é conseguir ouvir o próprio investigado o quanto antes, para trazer esclarecimentos erradeiros em relação aos fatos que estão em apuração. O local domicílio, como eu falei, é o município de Céu Azul, onde ele reside. E eu lembro também, né, sem imputar isso a ninguém, obviamente, mas é um dado importante a gente citar, com exceção da própria família, né, pai, diretamente ligada, pai, mãe, esposa, terceiros que eventualmente acolham a pessoa em sua residência como forma de subtrair ela à ação do Estado, pode configurar o crime de favorecimento pessoal. Então, a gente deixa esse fato aí público, de conhecimento geral, e já informa também que as demais forças de segurança, a partir desse momento, também têm acesso ao mandado de prisão, para que nos apoiem nessa tentativa de localização e poder submeter a procedimento de qualificação, ainda que em silêncio, mas a qualificação do relatório também é importante, para poder concluir, então, esse procedimento com a maior gravidade possível e encaminhar ao Poder Judiciário. Você pode passar o nome dele para a gente? Não, o nome eu não posso. Doutor, significa nesse momento que ele é considerado foragido e as buscas estão acontecendo, não só em Cascavel, mas também em outras cidades, elas continuam acontecendo? Sim. Nesse tipo de situação, a polícia sempre faz tutar seu alcance para tentar localizar o investigado. Para nós, da Polícia Civil, da DH aqui de Cascavel, em razão da informação ontem, do próprio defensor, né, de que o investigado, em princípio, né, que não foi o investigado que disse, mas a pessoa que se apresentou até então como defensor dele, construído, que ele não se apresentaria por ficar em silêncio, e a gente já fez uma intimação que não foi atendida, embora a gente não tenha localizado diretamente ele, né, deixado com pessoas próximas ali, então, na residência, então, para nós, sim, já, a partir desse momento, a caso não haja apresentação voluntária, a gente já considera como foragido. Doutor, ele tem passagens e houve também alguns comentários de que ele já tinha envolvimento em um possível crime de, também, de uma morte anterior, então, vocês já têm esse levantamento, a ficha dele? É, eu tenho os registros policiais, né, aí a questão dos antecedentes propriamente dito, isso consta, vai constar do processo judicial lá junto ao judiciário. Há, sim, alguns registros, né, que eu posso citar especificamente, houve uma situação anterior, também, uma briga, em que uma pessoa envolvida com ele acabou falecendo, né. Nesse processo, salvo equívoco meu, né, eu falo isso de um modo assim antecipado, mas ele foi absolvido. Isso acaba sendo um agravante ou não, doutor, e esse processo pode ser reaberto depois desse caso que aconteceu aqui em Cascavel? Existe qualquer tipo de relação com relação a isso? Não, não há relação entre um caso e o outro, são fatos independentes, a situação de hoje não interfere na do passado, né, pode ser o contrário, né, e se ele foi absolvido, não, isso não consta como antecedente propriamente dito, não. Pode confirmar pra gente se o advogado dele é o Roberto Neto? Eu não tenho o nome de advogado em mãos agora, né, mas isso vai constar lá no procedimento judicial daí. O escritório excedente de Curitiba? Sim, 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 em princípio sim, aham, isso. Roberto, qualquer pessoa que tenha ajudado ele depois do período flagrante, acaba respondendo também por esse crime que o senhor acabou de comentar? É uma questão muito pontual daí, né, se a pessoa, sabendo que existe alguém que é procurado pelas forças de segurança, pelas forças policiais, pelo Estado, pelo Judiciário, e ainda assim o recolhe, o acoberta com a intenção de subtrair essa pessoa da ação estatal, pode sim configurar um crime de favorecimento pessoal. Eu coloco isso como um alerta, mas informo que a equipe da Polícia Civil de Cascavel está em campo, né, vocês conhecem a DH, o pessoal é extremamente dedicado, vai até o fim, a gente espera que mais uma vez o resultado vai ser, sim, de modo positivo, então, até peço licença uma vez mais, render aqui a minha homenagem a toda a equipe da DH, que sempre se dedica em todos os sentidos, vai atrás em tudo aquilo que pode, e tanto é que, como regra geral, a gente sempre consegue chegar a um resultado positivo no que se refere a essas investigações de crimes contra a vida, que são crimes graves, né, e aquilo que vocês têm conhecimento. Doutor Jaqueline. Uma última pergunta, qual que é o prejuízo para o processo, para o inquérito policial, com ele não se apresentando, ou se apresentando, permanecendo em silêncio? Nesse caso, o inquérito seria concluído da mesma forma, né, mas se ele não se apresentar nesse período de 30 dias, o inquérito pode ser prorrogado, mas nesse momento, qual que é o prejuízo para a investigação? O silêncio é sempre, é um direito constitucional, é previsto para todo cidadão, né, ele não pode ser interpretado em prejuízo dele, né, essa é uma questão que, então, sempre tem que ser respeitada, tanto na investigação, quanto no processo judicial. O ideal é, sim, que a pessoa seja formalmente qualificada no procedimento e ouvida, né, mas não é uma questão também imprescindível. A caso não localizada em breve e a caso não possa ser formalmente ouvida no procedimento, já havendo a qualificação, como já há, o procedimento pode, sim, ser concluído e remitido ao judiciário, para que o processo tenha início, se assim for o caso, é se entender o Ministério Público, é se entender o Poder Judiciário, né, independentemente de uma oitiva formal presencial na delegacia de polícia. Doutor, já que ele está foragido, vocês não devem divulgar também essa identidade dele, justamente para que a população consiga ajudar a identificar? Essa é uma questão posterior que tem se vista aí pela senhoria da imprensa, a Polícia Civil, depois do decurso, um lápis temporal maior. Nós temos um imperativo legal bem claro nesse sentido, né, que nesse momento, não é uma decisão minha, da ADH, da nossa equipe, é uma imposição legal e ao qual nós somos subalternos, temos de obedecer, né, que nós não podemos divulgar, sim, divulgar de modo antecipado a qualificação e identificação de pessoas investigadas. Ok, nós ouvimos o delegado Fernando. Parra, a gente acabou de ouvir, então, o delegado Fernando, que está à frente desse caso, ele deu vários detalhes aqui sobre essa investigação, então, sobre como está o andamento, disse, então, que esse homem está foragido, como a gente pode perceber, essa identificação, nesse momento, ela não vai ser divulgada, pelo menos, por enquanto. É claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso, como a gente vem acompanhando desde que tudo isso aconteceu. E qualquer novidade, a gente volta aqui no Balanço Geral também para dar todos esses detalhes. Inclusive, ainda hoje, a gente volta aqui no BG com mais detalhes sobre isso. Obrigado, Parra. Obrigado, por enquanto, a Camila Rorato e o Maicon Peregrino, que estão lá na delegacia acompanhando essa entrevista coletiva. Volta para mim, Duque, eu queria fazer um comentário. Nós checamos com o doutor Roberto Bezerzinski Neto, de Curitiba, sobre a identidade do cliente dele, que é apontado pela polícia como o autor desse assassinato. Só que nós não vamos divulgar o nome nem a foto dele. Pelo empendimento...